Vamos falar com Deus, ó Deus Todo-Poderoso, eu não sei quem está orando comigo, não sei até onde essa oração chega, mas em nome de Jesus, ajude essa pessoa, ela nunca precisou tanto de ti, se é um problema na saúde, cura, se é um problema na família, dê a vitória para ela, ela não tem poder para mudar ninguém, mas o Senhor tem, muda esse ente querido, muda esse ambiente dentro de casa, se é um problema financeiro que está estressando ela, abre uma porta, faz um milagre, se ela se afastou de ti, que ela tenha forças para voltar, mas que todos tenham a tua paz, nós entregamos tudo em tuas mãos e vamos esperar confiantemente no Senhor e quem crê, diga amém e graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, se você quer que venhamos continuar orando por você, pode deixar o seu nome, tá bom? Muita luz, força e até a próxima!